Chegamos ao fim da saga do iPhone, eu sou o Diego Ganolli, você está no Ganolli Tech, você que acompanhou toda a luta que eu passei a compartilhar recentemente, a nossa batalha chegou ao fim. Eu vou compartilhar aqui o resultado, mas assista a saga do iPhone, tem os vídeos explicando, mas eu vou dar uma introdução para você que caiu aqui, é importantíssimo que você acompanhe todos os vídeos anteriores relacionados à saga do iPhone. Para isso, eu criei uma playlist com os vídeos somente sobre este assunto, para que não pareça injusto nem para mim, nem para a empresa. E aí eu estou trazendo com clareza o atendimento, a qualidade do atendimento da Apple com o consumidor. Eu comprei, para você que visita e não conhece a história, eu comprei um iPhone 12 Pro Max de 512 GB em dezembro de 2020. Eu tenho dele aqui somente a caixa, esse aparelho me trouxe todos os problemas que você possa imaginar. Eu tenho a caixa dele aqui, o iPhone 12 Pro Max de 512 de 2020, de dezembro de 2020. Com isso, eu tive problemas, desde o momento em que houve o pagamento, foi um pagamento feito à vista, um pagamento feito por boleto. É importantíssimo você assistir os vídeos anteriores, porque dinheiro não cai do céu. Então, a luta, o trabalho, a dedicação em muitos anos é o que constrói as conquistas de cada um. Então, foi feito esse processo da compra. Dali para frente, todos os problemas que você puder imaginar começaram a acontecer. É importante você assistir os vídeos anteriores. Desse aparelho aqui, o 12 Pro Max, só me sobrou a caixa. Eu tenho aqui a caixa dele, eu tenho aqui... Nem adianta tampar esses números, porque de tanto defeito que esse aparelho apresentou, tanto problema que ele trouxe, a gente trocou muitas peças. Ele foi para a autorizada, a autorizada oficial da Apple, o iPhone 12 Pro Max, de 512 GB. E o telefone foi desmembrado, enfim, ele virou um Frankenstein, né? Até outros números e outros códigos, etc. Foi, cara, foi uma coisa de louco. Depois de tanto tentar resolver, nos outros vídeos eu mostro um bolo de papel de tantas ordens de serviço que foram abertas e abertas e abertas e abertas. Muitas ordens de serviço. E no final da história, eu já recebi da Apple a sugestão de trocar o aparelho. E eu acreditei trocar o aparelho, eu aceitei trocar o aparelho. Doze Pro Max 512 azul, por outro Doze Pro Max 512 azul. E tanto que eu me programei. Eu comprei uma capa, enfim, uma película e tudo mais. Me programando, me preparando para trocar o aparelho por outro novo. Porque o meu aparelho, além de todo o problema que eles me causaram, eu paguei, mas eles não entenderam o pagamento. Aí, com isso, o motivo pelo qual o aparelho foi comprado não funcionou. Depois de todo esse estresse, todo esse transtorno, eu simplesmente... O aparelho foi autorizado diversas vezes, porque ele chegou de fábrica com defeito. Isso está explicado, salvo engano, lá no vídeo 2 ou 3. Tem as imagens, tem os vídeos, tem fotos, tem como constatar, através de alguém que conseguiu gravar e filmar, porque eu não consegui, tem como constatar a falha e o defeito que já veio de fábrica. Então, assim, é um negócio muito sério, é um negócio muito triste o que aconteceu, mas eu estou aqui para compartilhar o desfecho. Você precisa assistir os outros vídeos para não pensar equivocadamente errado, não interpretar errado e não agir errado, não espalhar notícia falsa ou informação errada, porque nada está caindo do céu, só chuva e etc. Não tem, não cai do céu o dinheiro, não cai do céu o iPhone, mas eu vou compartilhar o resultado, tá bom? Verifica a inscrição no canal, segue no Insta, eu sou o Diego Ganolli, curta a página do Face, compartilha para todo mundo. É muito importante o que eu estou compartilhando, porque você não tem esse tipo de informação por aí tão fácil, é uma dificuldade muito grande com uma empresa muito grande, com um problema muito grande, com um produto bastante caro e um problema como esse e a solução, o acompanhamento, como que a empresa vai resolver, isso traz informações com muita riqueza para quem possa vir a passar por esse problema no futuro ou quem esteja passando por esse problema agora, tá bom? Meu, aqui é o que? Vamos lá. O iPhone 13 Pro Max de 512 giga, na cor grafite, chegou para mim um pouco antes do Natal de 2021. Repare que eu comprei o aparelho do iPhone 12 Pro Max de 512 em dezembro de 2020 e o meu caso conseguiu ter solução agora, em dezembro de 2021, um pouco antes do Natal. Então, a solução foi a troca do aparelho. A Apple me ofertou um novo aparelho 13 Pro Max de 512, me deixando escolher a opção de cor. Me ofertou isso como recompensa. Nós tivemos um final com esse aparelho, que é o 13 Pro Max de 512. A Apple me prometeu, ela cumpriu com a sua promessa, ela me tratou com a dignidade, mas não foi fácil não, tá? Foi a última e penúltima atendente ali que me trouxe o devido respeito como consumidor que compra um produto como esse. A gente sabe que não é fácil, não é barato. E eu recebi o iPhone 13 Pro Max de 512 GB e, de fato, eu tive que enviar o meu aparelho, o iPhone 12 Pro Max de 512. Tive que enviar ele para São Paulo e aí eu enviei o aparelho, fiquei com a caixa. Por questão de poder comprovar que esse aparelho está comigo, que ele é meu, eu tinha, mandei para São Paulo caso alguma coisa desse errado, mas o 13 Pro Max chegou para mim. 13 Pro Max de 512. Eu tive que mandar para São Paulo, fiquei sem, e aí foi muito complicado. Mas esse é o fim da história, eu quero conhecer a sua opinião. Compartilha para alguém que possa estar passando por esse problema, porém eu lembro que tem que assistir os outros vídeos que falam de outras etapas, de outros procedimentos, como eu procedi, como eu resolvi a coisa, como eu fiz as minhas ações. É interessante, tem ali um resumo do que eu passei nesses um ano. 360 e tantos dias, porque quase completou um ano, foi poucos dias antes da garantia acabar, tá bom? Deixe a sua opinião nos comentários, eu sou o Diego Ganolli, verifique a inscrição, ative o sininho. Muito obrigado, vamos para os comentários conversar. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você. E aqui? É muito lácreio, meu amigo, é muita fita. Obrigado. Obrigado.